Música 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 Bora lá, tem 7 indivíduos da armada, positivo? Música 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 Tá trocando tiro com meus Steve, cara Os caras que eram meus parceiros Tomaram com a minha viatura Que brisa, tio Cadê? Tem cara aqui, ó A mocozada Toma, toma Que doido, homem Nossa, acho que eu Mulher querendo se esconder atrás do hidrante Nossa Vai duro, vai duro Também quase fui atirando a mulher Não, eu não atirei Eu atirei pra baixo pra espantar mesmo É o problema da arma Esparando sozinho Foi a doideira Tinha uma viatura do Garra aqui já também É, não tirava Civil de São Paulo do Teic Cheio que tinha a gente A equipe de Rokan aí vai retomar o patrulhamento normal Que é a PQRB Positivo DKS aí Todos vocês pelo apoio Precisar de dar um apoio aí, tamo aí Que é sério? Qual que atropelou eu e o Mike aqui, véi? O Formiga aí disse que tem um tráfico de droga aí, vamo lá dar uma olhada Bora Tem uma denúncia? Bora lá, condena Dá uma olhada Vamo ver onde que tá esse tráfico Força a tática, CGV, mutando Calada da madrugada Equipe em peso Vamo chegar no surpresa, maluco Vamo chegar no surpresa, maluco Na avenidinha lá, pra ir pra UFVL, consegue? Desliga o botolite, vamo chegar no surpresa Positivo Pega aí que a gente vai fechar ele Visual Visual, tá armado, tá armado Mulher armada, mulher armada Dois armados, dois armados Vai, vai, vai Ele é revidado Dá Revidou Os caras revidando Opa Salveu o rasante, corta Olha, olha a arma, Rafael Sniper Você é louco, tio Nossa, cara Mano, olha Cara, tá de teco, mano Aqui é outra também, ó É teco? Pô, formiga, é teco teco É teco teco, menino Olha aqui, ó Um é bazooka O outro é sniper É teco? O cara tá muito bem armado Vamo botar essas armas pra levar até ADP Tem algum carro, alguma coisa, aí ou não? Vai encaminhar até ADP? Cê tá aí em três? Vou voltar aí com cê Por que a... você vai ter que encaminhar aquele carro ali, Tinix Qual? Eu acho que aquela... é uma moto, Lau Vem aqui, ó Ah, tô vendo ali na frente, né? Tem esse carro aqui A moto que era deles Vou levar a moto Bora lá levar a moto, até ADP Bora 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 Bora, TDP Tá bom, recuperamos o P.I. Matamos A moto que vem de armada Revitaram contra o P.I. Este meio tá no meu lugar Dembroub um mamãre Seis inimigos é umanaraυímím E se afirma aí a returca no carro É só falta potente Se inscreva no canal. E é isso aí galera, mais uma ocorrência de bônus, armamento recuperado, os caras tudo bem armado, mais uma moto recuperada, uns indivíduos mortos que revidou contra a polícia. E é isso aí, tamo junto. Valeu, abraço. Por favor. Nóis.